Boa tarde, né, meninas? Aí eu atrasei um pouquinho. O pessoal já tava perguntando se é horário de verão aqui, né? Mas não é horário de verão, não, é o mesmo horário, tá? Porque eu atrasei mesmo. Cadê vocês? Deixa eu aguardar, ó. Chegou a irmã Ana, né? Sempre ela chega certinha. As meninas aí tudo chegando. Louvado seja Deus, né? Santa paz de Deus aí a todos. Tá, ó, vamos com girassol. Vou aguardar só uns cinco minutinhos, enquanto isso eu vou aqui, ó, riscando. Tá vendo? Ó, eu risco, gente, eu consigo riscar a mão livre, tá? E o que é que eu faço aí pra vocês que já estão chegando, ó? Eu já marco as minhas sombras, ó. Boa tarde, Rosimeire. Cortina Silênis, boa tarde. Cortina Silênis, boa tarde. Patrícia, boa tarde. Gente, já vai compartilhando aí, tá? Rosário do Peru, né? Um abraço a todos aí do Peru. Marisa Rodrigues, né? Santa paz de Deus aí. Maria José, tá? As meninas aí todas aí se sintam todas saudadas por mim, tá? Que bom, Margarida, também sempre me acompanhando, né, Margarida? Tá, gente, peguem aí, Maria de Fátima, minha aluna do cursinho. Ana Barbosa, tá certo, irmã Ana. Gente, peguem aí logo um caderninho, uma folhinha de papel, alguma coisa para vocês. Eu vou esperar dois minutinhos para vocês pegarem isso. Para vocês anotarem as tintas, tá? Então, peguem aí caderninho, papel, alguma coisa. Vamos pintar. Eu não fiz todos os girassóis, gente. Por quê? Porque você fazendo esse, você vai saber fazer os demais, né? Então, por isso que eu fiz só esse. Deixei até na... Estava tão aperreado para vir, para não atrasar, meninas, que acabei queimando a minha verdurinha que eu tinha colocado ali no fogo. Tá? Acabou queimando. Mas Deus é providência. A evangelita, né? E a santa paz de Deus. Ó, já vou aqui separando as minhas tintas. Tá? Para eu passar para vocês. Peguem aí o caderninho. Tá? Vou colocar aqui em cima o meu número para quando eu mostrar a vocês, quem quiser, adicionar. Vamos lá. Amém, Elieta e Batista. Deus abençoe. Ó, deixa eu colocar aqui, apoiar mais aqui, para ficar uma posição bem legal, porque o ramo é grande, gente. Aí fica meio difícil, né? De vocês observarem. Ó. Gente, vamos compartilhando aí nos grupos, tá? Compartilha aí nos grupos. Compartilha aí no Facebook, tá? Porque depois vocês até encontram com uma facilidade, né? Quem não pode assistir agora, tá? Ó, as cores que vamos utilizar, tá? Eu vou utilizar sépia, sépia, tá? Amarelo ouro, amarelo ouro, sépia. Que bom, Margarida. Amarelo limão para as luzes. Gente, não vamos com o branco. Aos poucos, estamos esquecendo o branco, tá? Porque o branco tira o realismo das coisas, certo? Então, vamos esquecer o branquinho. Anote aí também, cerâmica e preto. Cerâmica e preto. Cerâmica, deixa eu pegar aqui o meu cerâmica. Cerâmica, preto também. Tá? Eu vou colocando as cores e eu vou dizendo para vocês. E vão compartilhando aí, tá? Obrigado, Lene. Deus abençoe aí. Ó, uma dica, gente. Eu já vou começar aqui com dica para vocês aí que estão acompanhando, ó. Por que eu fiz isso, ó? Ó, com lápis. Compre um lápis desse. Esse lápis é o lápis 6B. Esse tecido é algodão cru. Quem quer iniciar a pintar, gente, não vá direto naquele pano de pintar pano de prato, gente. Por quê? Porque ele é mais trabalhoso. Ele é um poro... Os poros dele são muito abertos, tá? Fica difícil... Amém, irmã? Ana Rita Martins. Fica difícil de você conseguir contornar. Você que está iniciando. Então, compra ou a Pampelini. Pampelini, que é um tecido até para bebê, para pano de bebê. Ou compra... Marli, sempre me acompanha aí. Marli Pereira. Deus te abençoe, Marli. Ou compra a Pampelini. Ou compra esse algodão cru. Quem está iniciando. Não é que eu queria dizer que você não pode já ir direto para o pano de prato. Pode, só que se você quer aprender logo para poder ir comercializar, compra uns tecidos assim, um metro, né? Um metro desse tecido aqui é uns cinco reais. E você pratica nele para poder ir para a pintura para vender, né? Ó, quem quiser os meus projetos, as minhas aulas particulares, né? Gente, está aqui, ó. Pintando com alegria, tá? O meu zap, meu YouTube, meu canal no YouTube. Tá? Tem um cursinho online também para iniciantes e tem um curso já em andamento. Tá? Todos recebem certificado emitido por mim, tá? Então, vamos lá. Ó. Sempre começa... Sim, continuando aqui, ó. Continuando aqui, ó. Eu faço isso, gente, por quê? Porque eu marco logo a minha sombra. Vocês viram o risco original que tem isso, ó? Onde tem essa parte de lápis, ó, é o quê? A minha sombra, tá? Que eu vou provocar nela. Aqui, ó, essa parte, ó. Cadê o resto dessa pétala? Oi, oi, Dalila. Boa tarde, Dalila. Deus abençoe, Dalila. Ó. Ó, meninas. Tá vendo aqui essa pétala? Cadê o resto dela? Dessa? Não tem. Por quê? Porque tá escondido atrás dessa. Então, tudo que está por trás fica escuro. Mais escuro do que o que está por frente. Por isso, eu escureci aqui elas, ó. Fiz logo essa marcação. Oi, Ana Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rosa e Silva. Então, meninas, vamos agora para o que vocês adoram, que é pintar. Vamos para essas folhas. E o que eu fiz também na minha folha? Marquei. Lembra aquela posição de folha para quem quer aprender? Folha, ó. Puxando para cima. Puxando de cima para baixo, ó. Para baixo. E aqui, ó. Para cima. A setinha, ó. Para cima. Tá? Então, como é isso na pintura? Eu nem vou sombrear, tá? Depois é que eu vou dar uma sombreada nela. Eu já vou direto pintar para não ficar muito longo. Vou pegar um pincel, ó. Pincel que eu me adequo com ele, ó. Já está aparado. Tá? Essa parte de aparar também, meninas. Eu vou... Um dia eu vou ensinar para vocês. Está fazendo uma aula ensinando. Ó, pincel meu não tem marca. Está aqui o preço, ó. R$6,00, R$7,60. Ó. Não vou muito por marca, tá? Eu vou que eu me adequo e que seja que caiba no meu bolso. Que o pintor pinta até seu próprio pincel, né, gente? Vamos lá. Ó. Com a guia de Deus, vamos pintar agora, tá? Porque tudo tem de ter a guia de Deus. Vou pegar primeiro a minha cor clara. Anotem aí, ó. Amarelo canário. Estou esquecendo o branco, né? Não quero o branco. Vou pegar o amarelo canário para a luz da minha folha, ó. Onde é a luz aqui, gente? Ó. Ó, luz. Está vendo essa parte branca? É luz. Ó. Essa parte branca, luz. Ó. Luz e luz. Eu deixei já marcado e está marcado no risco. Então, eu vou o quê? Preencher essa parte, ó. De luz. Gente, esse tecido, como ele é um pouco áspero, eu uso um pouquinho de incolor clareador. Vou usar um pouquinho, eu não gosto muito, eu gosto de usar normal. Mas como ele suga muita tinta, ó, eu vou dar um toque no clareador. Só um toque. Se você não tem clareador, gente, fique em paz e faça do mesmo jeito. Então, eu só vou colocar aqui para não acabar muito o pincel. E deixar melhor de manusear. Ó, na minha parte clara, ó. Amém, Conceição. Deus abençoe. Boa tarde, Lucilene Medeiros. Sempre me acompanhando. A Lu. Né? Ó, vamos lá. Tá vendo as partes claras? Coloquei clareia, amarelo canário. Tá, gente? Anota aí a cor. Amarelo canário. Só nas partes claras. E as meninas aí que tem, é... Que tem condições, né? Que porque, assim, gente. Eu sempre que eu posto vocês aí que eu dou live aqui, né? Faço as minhas lives aqui. Só que você não aprende tudo, né? Como num cursinho, né? Que você vai ter acompanhamento. Que vai ser duas vezes por semana. Então, quem puder, gente. Eu tô com um curso muito bom. Por R$40,00 a mensalidade, né? Pra iniciante. Antônia Alves. Também minha aluna, Antônia. Um amor de pessoa, né, Antônia? Sempre com as telas maravilhosas. Super indico, gente. Quem quiser comprar as telas dela. Uma perfeição. As telas enormes. Lindas. As telas da Antônia. Oi, Carmen Lúcia. Boa tarde. Gente, fiz isso, ó. Tá vendo onde eu tinha marcado com o lápis? Fiz oposição, ó. De baixo para cima, ó. E de baixo para cima e de cima para baixo. Com a cor clara. E agora, gente? O que é que eu faço? Pego o verde oliva, ó. E venho nessa parte que eu não fiz, ó. Ó. De meio. Faço logo o meio e puxo, ó. De baixo para cima ao contrário agora. Nessas vaguinhas, tá? Que eu deixei em branco, ó. Nessas. Então, você já sabe que essas também vai ser verde oliva, né? Vai ser verde oliva. Ó. E vou fazer a união, gente. Para não ficar a tinta seca, ó. Sem união, ó. 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 Vamos lá. Presta atenção aí, ó. Tá vendo, ó. Fazendo uns guminhos, gente. Ó. Faço um aqui, ó. Faço outro aqui, ó. Outro aqui é onde eu marquei com o lápis, tá? Ó. Para ficar essas vagas da folha, gente. Ó. E você une bem, ó. Tira. Faz a união da tinta, tá? Ó. E aqui, ó. Essa você foi com o verde subindo. Tá? Ó. Aqui você vai com ele descendo, gente. Verde subindo aqui, ó. De baixo para cima. E agora você vai com o verde aqui, ó. Descendo. Tá? Boa tarde, Cidinha. Gente, compartilhem aí, tá? Ô, ô. Meu anjo. Esse pincel aqui, pelo tamanho dele, ele não tem número, tá? Que não tem marca também. Daqui a gente precisa de escola. Mas pelo número dele, pelo tamanho, eu acho que ele é um 12 ou um 14. Eu acho que é o 12. Tá? Não vai com o pincel muito grande, não. Para vocês não se atrapalharem. Tá, meus queridos? Ó. Deixa eu tirar aqui o carregador do celular. Pronto. E vamos continuar. Ó. Agora, eu fiz aqui o verde, ó. Subindo, ó. Fazendo essas viguinhas, né? Essas luas. E agora eu vou com ele voltando, ó. Ó. Faço o biquinho. Tá? E venho com ele o quê? Voltando as minhas luas. Luas voltando, ó. Boa tarde, Elizabeth. Ó. Volto com ele aqui, ó. E entro. Ó. Venho com ele aqui, entro. Venho com ele aqui, ó. Fazendo as minhas canoinhas. Que bom, Cidinha. Obrigado por compartilhar, tá? Deus te abençoe. Ó. Aí eu vou fazer o quê, Cidinha? Vou tirar esse excesso, ó. Pra dentro, ó. Pra ficar a união. É por isso que eu não deixo a tinta secar, ó. Pra ficar essa união, ó. Essa tinta bem compactada, ó. Ó, meninas. Ó, meninas e meninos aí também, né? Ó. Com calma, paciência de Jó. Ó. Que bom, Antônio. Obrigado por compartilhar, tá? Ó. Eu tiro a diferença. Gente, não deixo a tinta secar muito, tá? Ó. Eu venho esfregando ele, varrendo. Ó. E pressionando até o nio, ó. Ó. E vai ficar o quê, ó? Essa parte clara, né? Esses guminhos claros, ó. Igual aqui, ao contrário, ó. Aqui descendo. Aqui subindo. Quais cores eu usei pra você anotar aí? Usei o amarelo canário por baixo. Gente, vou dar uma dica ótima que eu tô vendendo essa semana toda, né? Oi, boa tarde, Regiane. Deus te abençoe, Regiane Mila. Galva Galvão faz uns trabalhos maravilhosos, né? Umas coxas lindas também aí. Aliás, eu creio que as meninas aí, eu acho muito encantador, gente, o empenho de vocês. A força de vontade que vocês têm de aprender. E eu sei que Deus está com vocês nesse momento. Porque é uma força de vontade de querer aprender. E Deus ama o esforço da pessoa, né? Ó. Como você saber, por exemplo. Você viu aqui uma pintura minha. Jairo, como que eu vou saber qual a primeira cor que você usou? Gente, a primeira cor de toda a pintura que a pessoa usa é a cor mais fraca, tá? Oi, Edilma. Edilma sempre me acompanhando. Obrigado, Janete. Deus abençoe. Amém, Edilma. Ô, Rose. Mas vai ficar compartilhando. Compartilha aí, tá? Porque você assiste depois. Boa tarde, Ione. Garcias. Deus abençoe, Ione. Ó. Então, você sempre a cor mais clara. Qual a cor mais clara? O verde olivo ou o amarelo canário? Amarelo canário. Então, esse amarelo aqui é o que eu usei primeiro. Aí, gente. Como eu, no início, até quando eu comecei o meu canal. Maria, Deus abençoe por compartilhar, tá? Lucilene também aí. Deus abençoe. Diva de Cidorlândia, Mato Grosso do Sul. Amém, Diva. Maria Aparecida. Boa tarde. Ó, gente. Outra dica. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos no canal, apesar de eu pintar há uns 15 anos, mas é muito difícil você viver de arte, né? É complicado. Complicado mesmo. Vocês sabem aí como é complicado. Eu não tinha, assim, muita tinta. Eu tinha 6, 7, 8, umas 15 tintas. E eu digo, ah, vou começar a gravar, ajudar as outras pessoas, né? A pintar. Então, como eu tinha pouca tinta, gente, eu me desenrolava. Por exemplo, você não tem aqui esse amarelo canário. Ah, Jário, e aí o que é que eu faço que eu quero esse amarelo canário? Pega o amarelo ouro, mistura com um pouquinho de branco, tá? Pega o amarelo limão, mistura um pouquinho de branco, usa o marfim. Se desenrola. Olha a cor que é da mesma família, gente. Um verdinho claro, tá? Mas não deixe de pintar. Desenrole aí. Pegue outra cor clarinha, né? Que tem um reflexo, assim, meio claro. E se desdrobe, tá? Eu fiz muito isso. Ainda hoje faço. Tá? Porque tinta não é barato, tá, meninas? E eu estou precisando já comprar. Inclusive, eu estou vendendo aí uns projetos, né? Quem puder comprar, que Deus abençoe. Ó, e o que é que eu vou fazer agora? Pra não encher muito a paciência de vocês. Vou retocar o meu amarelo canário. Gente, por que eu digo isso? Que que... É... Estou vendendo aí pra comprar. Gente, por que, ó? Se você ver aqui, ó, esse material, ó. Eu não vou utilizar ele depois. Vou deixar ele aqui em casa, ó. Como tem aqui um monte, ó. Ó, as minhas pinturas. Tá vendo? Eu não tenho pintura de comercializar. Por isso que eu comercializo projetos, né? Cursinho online. Porque esse material aqui vai ficar comigo, né? Não é pano de copa. Não é algo que eu vá vender, tá, gente? Ó, eu vou retocar agora o amarelo canário. Eu tô vendo onde ele está, né? Então, não tem erro, ó. Vou fazer o que ele tá pedindo, ó. Ó, aqui, o mesmo local onde ele já tá, ó. Eu passo, ó. Sem deixar relevo, tá, gente? Não deixa aqueles relevos. Porque o relevo tira o realismo. Ó. E vou mesclar aqui, ó. Pra unir. Pra compactar. Pra ficar uma pintura unida. Ó, aqui entro de novo, né, ó. Entro nos meus guminhos, ó. Entro aqui, ó. Nessa casinha, ó. E vou unir, ó. Tá? Ó, vou entrar aqui também, ó. Onde já estava marcado, tá, meus queridos? Ó. E vou fazer o quê? Tiro essa diferença, ó. Vou varrendo até, ó. Unir, ó. Ó, como fica. Tá vendo? Pra dar acabamento. Ó, volto aqui, ó. No meu amarelo canário, ó. Ó, e vou unir, ó. Oi, Maria de Lourdes Costa. Deus abençoe, Maria de Lourdes. Meninas, e vocês aí que querem tirar alguma dúvida comigo no message, aí mandar mensagem, pode mandar, tá? Não sou bicho, não mordo, tá? Pode mandar. Assim que eu ver, eu respondo. É um maior prazer, tá, meninas? Ó. Porque uma amiga, uma colega aí de pintura, né? Oi, Ana. Ana sempre me acompanha. Márcia Rosendo sempre me acompanhando. Há uma colega daí do grupo, ou minha amiga do Facebook, né? Me mandou uma mensagem. Nossa, eu achei que você não iria nem responder. Gente, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça de vocês, gente. Eu sou um servo de Deus e um humilde pintor, tá? Sou uma pessoa muito simples, muito humilde. Tá? Respondo sim. Não sou melhor do que ninguém. Aqui na Terra, gente, não existe ninguém melhor do que ninguém. Tá? Somos todos iguais, filho do mesmo Deus. Ó. Tá vendo? Fiz a união aqui da minha folha, né? Só, gente, só duas cores. Amarelo canário e verde oliva. Ó. E ficou essa belezura. Aí, se você quiser escurecer mais aqui esse verde oliva, fica a seu critério, tá? Você pega um verde mais escuro. Ó. Vou pegar aqui só um pouquinho, só pra dar um toque pra você ver, ó. Verde pântano. Só pra mostrar pra vocês, ó. Se eu quiser escurecer. Se você não quer, ó. Aqui, ó. Com verde pântano. Fica mais bonito. Ó. Você dá uma sombra, ó. Ó. Mas a entradinha também, ó. Caso queira. Caso não queira, você já para por aí, ó. Com pântano, ó. E dá um retoque, ó. Na parte escura. Ó. Caso queira, tá? Aí é a critério de vocês. Ó. Fica mais viva, né? Mais bonito. E unir sempre a sua cor. Uvas. Pinto sim, tá, Lucien? Luciene? Nilce, Lani, Ribeiro. Oi, Nilce, Lani. Jane, Jane. Tudo bem, Jane? Que Deus te abençoe, tá, Jane? Nilce, Nilce, Lani. Ribeiro, um grande abraço. Vamos lá. Gente, essa aqui eu não vou pintar agora, tá? Porque vocês já aprenderam essa. E agora vamos pra o talo. Gente, pra deixar o talo redondo, eu vou ter de fazer pinceladas. Que bom, Cristiano. E Deus abençoe. Ó. Vou ter de fazer pinceladas, ó. Nesse sentido, ó. Vai. E nesse sentido, vem, gente. Por quê, ó? Pra dar esse efeito, ó. Por exemplo, esse pincel meu, ó. Ó. Tá vendo o pincel, ó. Ele não é redondo, ó. Pra eu dar esse efeito de redondo, ó, pode olhar. Quando eu coloco ele assim, ó. Esse lado tá mais escuro. Esse lado tá mais claro. E tá o quê? Arredondado, gente. Pra você fazer esse efeito redondo, eu vou ensinar você agora. Em nome de Jesus. Ó. Pega o amarelo canário, né? Que é a mesma cor aqui da folha. Eu não posso trocar de amarelo. Ó. Vem, eu vou colocar ele só aqui, ó. Só uma basezinha. Não nela toda, no talo todo, ó. Só um pouquinho, ó. Ó. Leve. E o que eu faço? Lembra como tá o pincel, ó. Lado escuro. Olha aqui bem, ó. Gente, quem quer... Você que tá aprendendo a pintar, seja mais observador, ó. Observe as coisas, ó. Tá vendo aqui? Metade escura, metade claro. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o verde de oliva e vou o quê, ó. Meia lua, gente. O que é meia lua, ó. Ó. Vou virando o pincel, ó. Meia lua. Meia lua. Deixa eu fazer aqui na folha o que é meia lua. Ó, gente. Meia lua é isso, ó. Ó. Uma meia volta. Tá? Então, você vai fazendo essa meia volta, ó. Você acha, ah, mas isso não tem efeito. Tem muito, ó. Ó. Meia lua. Meia lua. Meia lua, ó. Passo todo o contorno fazendo essa... Ó, o pincel, ó. Leve, ó. Meia volta. Tá vendo o que eu tô fazendo? Vou voltar com a luz. Ó. Vou fazer aqui, fechar aqui, ó. E volto com a luz fazendo a mesma meia lua. Ó, porque, gente, eu tenho que deixar isso redondo. Com efeito de redondo. Então, ó. Toco no meu amarelo, ó. Ó. E venho voltando a meia lua. Meia lua. Ó. Meia lua. Meia lua. Meia lua e meia lua. E vou até assentar, gente, ó. Vou e volto até assentar, ó. Essa meia lua. Retoco mais a cor escura, tá? Com calma, paciência. Não tem erro, gente, ó. Volto a meia lua com o escuro, ó. Até unir as duas. Ó. Coloquei tinta demais. Vou tirar aqui esse excesso, ó. Ó. Tá percebendo que ele tá ficando arredondado, ó. Então, eu vou dar mais um retoque na nossa cor clara, ó. Não tô usando branco, ó. Vou pegar um pouco mais de amarelo, ó. E volto meia lua. Agora, definitivo. Ó. E olha a belezura que ele ficou, gente. Redondo ele ficou. Tá vendo? Se o objeto é redondo, se é um círculo, você vai ter de pintar ele em círculo, gente. Ó, aqui é um círculo. Eu não posso pintar isso aqui assim pra cima. Não, eu tenho de respeitar o formato do meu objeto. Porque se eu não fizer ele ficar redondo, quem vai fazer? A tinta não faz milagre. As técnicas fazem o milagre, ó. Só duas cores. Eu tô verde, oliva e amarelo, canário. E olha aí como ficou redondo, ó. Venho com o escuro de um lado, claro do outro. E vou fazendo essa canoinha, ó. Vai, vem. Vai e vem. Sempre essa oposição, gente. Pintura, ó. Escuro, claro. Tá? Quem ainda não compartilhou, compartilha aí para que outros possam também assistir, né, meus queridos? Vamos agora para a girassol. E eu quero que preste bem atenção. Ó, terminar aqui esse risco. Gente, o que tá por baixo? O círculo ou as pétalas? E aí, o que vocês acham que está por baixo? Preste bem atenção. Gente, olha, como você vai saber isso? Essa pétala tá completa. Não está. Porque, ó, cadê a ponta dela aqui, ó? Vinha até aqui, né? Se ela estivesse por cima. Então, ela está por baixo. Eu sei que ela está por baixo porque ela não tá completa. Ela tá amputada aqui, ó. É meia pétala. Tá vendo, ó? Tá amputada, ó. Cadê o restinho dela que vazaria até aqui? Então, tudo que está por baixo, se você ver alguém pintando, até eu mesmo, pintando logo o que tá por cima, eu estou errando. Seja lá quem for, pode ter 200 anos de pintura. Está errando. Tá? Tá? Por quê? Por quê, gente? Agora eu vou explicar o por quê. Se eu pinto logo esse miolo, depois, quando eu for pintar essas pétalas, eu não vou tocar nele, manchar ele? Ou vou ter dificuldade de pintar elas? Vou, porque ela está por baixo, né? É a mesma coisa de você começar a casa. Você vai começar a casa pela cumieira? Não. Você vai começar a casa de baixo. Tudo que está por baixo do alicerce. Então, a pintura, gente, é o alicerce, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Começo aqui, vou subindo, e vou subindo, e vou subindo. Então, tudo é o alicerce igual a casa. Mesma coisa da sua casa. Tá? Vamos lá. Conversou demais, né, gente? Mas é importante essa fala. Porque não adianta eu só ir aqui pintando. Rápido, em 5 minutos eu pinto essa gira só. Mas aí você não aprende, né? E você não quer ver eu pintando. Você quer aprender o que eu estou pintando, gente. Né? Obrigado, Dalila. Ó, não esquece lá de se inscrever no meu canal também, tá, meninas? Meninas, eu postei um vídeo lá de amor perfeito. Vocês não cobraram tanto e acabaram não assistindo tanto, tá? Então, quem ainda não assistiu, se quiser dar uma olhadinha lá no meu canal, fique à vontade, tá? O canal é pra vocês mesmo, pra vocês acompanharem, pra vocês tirarem a sua dúvida, gente. E não tenha vergonha de falar comigo, de perguntar, de questionar, se eu errar também, de corrigir, de criticar. Porque as críticas fazem os grandes pintores, né? Em toda profissão, gente. Tem que ter uma crítica agora, desde que seja crítica construtiva. Vamos lá, pra girassol. Gente, e eu vou agora o quê? As primeiras, essas que estão por baixo. Então, separa amarelo ouro, amarelo limão pra luz e cerâmica. Pode anotar aí, amarelo ouro, cerâmica e amarelo limão. E vamos lá. Pego o amarelo ouro, gente, e já vou pras pétalas de baixo, tá? É que bom, Jaceira. Jaceira é minha aluna do curso de pintura, tá? Gente, ela faz umas porcelanas. Eu vou postar aí o trabalho dela pra vocês acompanharem. Ela pinta umas porcelanas, a coisa mais divina do mundo. Tá? Ó. Gente, vamos lá. Que bom, Nilza. Deus abençoe, tá? Então, compartilha aí, por favor, pra que outros também consigam ver, tá? Tá com a gente, tá? Deus está com a gente, Márcia. Tá? Ele está vendo também o esforço de cada um de vós. Ó. Vamos lá, meninas. Ó. Com paciência, eu preencho as de baixo. Lembra da regrinha da gente pintar sempre o que está por baixo. Ó. 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 Duas. Três. Ó. E vou pintando elas com a maior calma. Ó. Só preenchendo, tá? Que eu não... Aqui a cor base, amarelo ouro, de base. Se quiser anotar, pode anotar aí. Que bom, Jaceira. Obrigado pelo carinho, tá? Ó. Ó. Vamos lá, ó. Preencher tudo. Gente, não deixa tinta poçada. Você que está iniciando. Não deixa tinta acumulada, tá? Espalha bem. Não deixa espaço branco. Oi, Vilma. Boa tarde, Vilma. Tenha uma tarde abençoada aí. Todos vamos pintar, né? Distrair a mente, esquecer os problemas, dificuldade que todo mundo tem. E aí? Vamos lá, meninas. Vamos lá, meninas. Pronto. Feito isso, o que você vai fazer agora? Lembra da sombra que eu risquei, ó? Tá vendo a riscadinha aqui, ó? Riscadinha aqui no pé? Por que, gente? Essa sombra vai aqui. Como que eu sei onde ela vai? Né? Essa é a pergunta de vocês. O porquê eu sei que essa sombra vai aqui no pé? Por que, gente? Ó, ela está embaixo mesmo dessas duas folhas, ó. Esse bico aqui não recebe mais sombra. Tá vendo? Porque recebe a sombra aqui. O objeto que está mais abaixo. Ó. Olha o meu pincel, ó. Ele recebe sombra abaixo dele e ela propaga um pouquinho, ó. Mas não vai tão longe, tá? Ela vai até o pé. Mesma coisa aqui, ó. Ela propaga até aqui a sombra dessas duas folhinhas. Tá? Então, ela fica aqui no pé. Você vai pegar aí o seu cerâmica. Tá? Ceramicazinho. Vai pegar um pincel menor, um 08, ó. Pouca tinta, tá? Pra não cobrir todo o amarelo, ó. Simplesmente você vai fazer o quê? Isso aqui, ó. Pouco, gente, ó. Puxando ele pra cima. Ó. Não cobre o amarelo todo, ó. Só mais no pé embaixo, ó. Vou fazer em todas elas, ó. Tenha um cuidado pra não secar, porque se secar fica difícil, né? Ó. Não tô pegando mais tinta, ó. Tô indo com o pincel pegar mais um pouquinho. Então, é com pouca tinta, tá, gente? Ó. Cerâmica, tá? Essa cor é cerâmica. A base é amarela ouro. Ó. E venho... Mesclando. Varrendo, né, gente? Pra assentar. Não muito. Não cubra todo o amarelo, ó. Feito isso, gente. Qual a luz? Aí você já pensa que quando eu falo em luz, você já diz, é branco, é branco. Não, vamos esquecer o branco. Vocês perceberam que até agora não usamos o branco. Nas minhas pinturas eu evito o branco. Porque o branco, gente, ele é amigo e ao mesmo tempo é inimigo. Porque ele tira o realismo das coisas. Tá? Ó. Vamos com o limão, amarelo, limão. Da mesma família do amarelo, mas é o mais novo da família, né? Mas, claro. Ó. E vou o quê? Nessa parte, ó. De cima, onde seria o branquinho, né? Ó. Eu volto com ele contornando, ó. E puxando para dentro. Tá? Ó. Com o limão, vou só contornar aqui, ó. Ele puxar para dentro. Pode deixar, se quiser deixar um relevozinho, gente, aqui você pode deixar, tá? Tá? Vamos em toda ela, tá? Eu vou com o limão. Amarelo, limão, eu contorno. Calma e paciência, tá? Então, não vai branco. Esqueçam o branquinho. Vocês já estavam acostumados com os brancos, né? Ó. 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 E você contorna tudo, tá, gente? Eu vou contornar aqui rapidinho, porque você já sabe que tem de contornar elas. Ó. 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 Gente, depois de seco, depois que a pintura secar, você ainda dá um toque com o limão, tá? Porque ele não pega muito bem. Então, quando secar, você ainda dá uma luminosidade com o limão. Fica mais bonito. Ó. Ó. O que tá chegando agora, eu tô passando aqui o amarelo-limão nos meus biquinhos. Tá vendo? Depois de seco, você volta lá, quando secar a pintura, e dá ainda mais um retoque com o amarelo-limão. Tá? Pra ficar bem clarinho. Ou pra ficar bem iluminadozinho ele. Ó. E vamos continuar, tá? Agora vamos o quê? Volta com o amarelo-ouro, né? Para as pétalas de cima. Não. Com o amarelo-ouro, você vem preenchendo essas. Fácil, né, meninas? E as meninas aí, né, reforçando, quem quiser fazer o cursinho online, né, pra ter mais aulas ainda, né, do que eu já faço nas lives. É, 40 reais a mensalidade, o curso iniciante, esse nova turma, né, por mês, são cinco meses, tá, de curso. Aí quem tiver interesse, tá, me chama aí no Face, que eu irei responder. Oi, Nilza, boa tarde. Selminha, boa tarde, Selminha. Selminha Crochê sempre me acompanha, né? Ó, menina, só preencher, tá, gente, gira só uma flor muito linda e muito fácil, tá? Fica aí na live pra você ver o... O miolo. Não esquecendo de acompanhar quem é... Sempre tem... Toda semana tem duas aulas também, gente, lá no meu canal. Então é muita aula que você tem, né? No meu canal no YouTube. Só digitou lá, pintando com alegria. Tem, gente, sim, lembrando bem, na minha apostila, tá, que é 20 reais, ela tem o risco de girassol, tem um girassol lindo, tá? Então quem adquiriu, é ótimo, né, a Nilce Lucinéia aí que adquiriu, vai caprichar no girassol dela. Ó, preenchi e não deixo tinta poçada nem relevo, ó. E dou aquela sentada, aquela varrida, né, pra não ficar espaço branco. Ó, e agora o mesmo processo. Só que agora, gente, como essa parte tá mais pra cima, eu não quero ir tanto com caramelo, tá? Quem tiver aí o cenoura, aliás, eu não quero ir com cerâmica. Quem tiver o cenoura, vai com ele. Quem não tiver, faz como eu, ó. Eu vou fazer o quê, ó? Vou pegar um pouquinho do meu cerâmica. Ó, coloquei aqui um pouquinho. É o que eu disse, pintou, tem de se desdobar, se virar nos 30. Ó, vou pegar um pouquinho de vermelho tomate, pra fazer uma cor mais caramelo, ó. Vermelho tomate, ó, com um pouquinho de cerâmica. Mas se você tiver aí o caramelo, ó, vá com caramelo, tá? Eu é porque quero uma cor mais clara. Ó, e vou levemente, ó, mais leve aqui, ó, fazer essas, ó. Vai ficar uma cor mais clara, puxada, ó. Ó, gente, lembrando que é só o meio, ó. Ó, o meio, ó. Eu não faço nas beiradas, é só onde eu marquei com lápis, tá? Presta bem atenção, meus queridos, pra você não errar. Esse risco tem na minha apostila, as meninas aí que compraram a minha apostila, tá? Tem esse girassol na minha apostila. Ó. Vira o que eu quebrei a cor, ó. Olha o que eu quebrei a cor, ó, com um pouquinho de vermelho, ó. Ficou uma cor mais clara, tá? Se quem tiver aí o caramelo, pode usar o caramelo, ó. Com pouca cor, gente, ó. Não vou muito forte, ó. Ó, nem recarrego muito o pincel, ó. Vou fazendo aqui os meus meios. Ó, que belezura ela já vai ficando. Ó, só no meio, tá? Deixa as beiradas. Ó, você vai puxando. De baixo para cima, tá? Pouca tinta. E agora, com o nosso amigo amarelo-limão. Volta tudo de novo, com o amarelo-limão. Pego o amarelo-limão, gente. Ó, e volto, ó. Até embaixo, tá? Ó. Pode deixar ele um pouquinho com relevo, se quiser, ó. Puxa um pouquinho para dentro, tá? Ó. Puxa um pouquinho para dentro. Ó, pra dentro do coisa. Você dá umas puxadas. Tá vendo? E você assim... Ô, ô, Patrícia. Patrícia, servi. Ó, esse é o meu zap. Ó, as meninas aí que querem a minha... Ó. Esse é o meu Instagram. Esse aqui é o meu zap. Anota aí, ó. Ou tira um print da tela, tá? E esse é o meu canal no YouTube, onde eu posto duas aulas por semana, tá? Quem quiser... Me segue aí, se inscreve aí. Tá? Quem quiser apostila, tem essa girassol. Foi bom a Nilceia, quem me... A Lucinéia, quem me lembrou que tinha esse girassol. Nem lembrava. Tem um girassol lindo, igual esse. Tá? Então tá aí o meu zap. Só tirar um print da tela. Tá, meus queridos? Oi, Rita Santana. Nunca mais vi você nas minhas lives. Tudo bem? Espero que esteja bem aí com você e sua família, ó. Ó. E venho com o amarelo ouro, gente, fazendo no lugar do branco. Pra ficar algo mais real, ó. Gente, é bom que esse amarelo limão, aliás, venha por cima desse amarelo ouro, a pintura já seca. Quanto mais seco, ele vai ficar mais vivo, ó. Ó, e saio nele todo, ó. Vou com calma pra pintura ir secando. Ele vai ficar mais vivo ainda, se a pintura estiver seca. Ó. Ó. Vamos lá, ó. Passar mais aqui um pouquinho. Ó. Ó, ele vai dando uma clareada, tá? Ô, ô, Ana. Boa tarde, Iracid São Paulo. Boa tarde, Ana Cláudia. Ô, Ana Cláudia, essa apostila que as meninas aí têm, eu envio ela por e-mail ou pelo zap, tá? Ela já vai no tamanho exato de você imprimir. Ela custa 20 reais. Ela vem 20 riscos. E a maioria eu já fiz aula dele, eu sempre faço. Tá? E tem no... E tem no zap, ô. E tem no meu YouTube, no meu canal, tá? Bastante aula dessa apostila. Então, vamos lá, gente. Fiquem aí comigo até terminar esse girassol. Ó. Colocar o amarelo ouro. Ô, amarelo limão. E tem no zap, ô. E... Só colocar ele Espetula por pétala Espera o amarelo secar, tá, gente? Senão você não vai conseguir colocar ele Eu tô colocando aqui Mas vocês podem ver que ele ainda Vai Vou tendo dificuldade de colocar ele Aqui Vamos lá. Ó, meninas, tá vendo? Ele vai ficando lindo. Aí depois, ó, com calma, quando secar, que porque eu tô fazendo ao vivo, ó, mas quando secar, ó, você retoca essa parte de baixo, ó, com calma, e retoca a parte do amarelo-limão de cima, ó, pra ficar mais vivo ainda, tá? Ó. 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 Ó, tá vendo? Vai ficando mais vivo ainda, mais bonito ainda. Você retoca, quando secar, você dá um ademão no seu amarelo-limão. Tá? Que ele vai cobrir, além de cobrir mais o risco do lápis, né, que eu coloquei aqui forte pra mostrar pra vocês, ele vai dar mais vida. Ó. E vai ficando essa belezura. Tá, eu vou tirar um print aqui do seu número, tá? E eu chamo lá. Deixa eu ver onde é. Deixa eu anotar aqui esse número que a menina me enviou. Deixa eu anotar aqui a Ana Cláudia. Deixa eu anotar aqui a Ana Cláudia. É 81... 987... 987... 16... 9... 4... 6... Pronto, anotei. Vamos lá. Agora, ó, gente, como tá ficando, ó. A belezura, né? Ó. Lindo, né, meninas? Coisa mais... Fica lindo ele. Vou fazer aqui essa folhinha rapidinho, tá? Pra vocês verem. E vamos pra o miolo, tá? Então, não saio daí pra vocês verem o conjunto completo. Só o risco, tá, Ana Cláudia? A pintura eu sempre vou pintando, mas eu tenho bastante... Quase os riscos da apostila todo pintado. Porque eu sempre vou pintando em live e no YouTube também. Tá? Vamos lá. Ó, meninas. Aqui é a mesma coisa desse, né? Ó, só que aqui, ó. Você vê que tá invertido, ó. Sombra do verde, ó. Sombra do verde. Sombra do verde, ó. Então, eu já sei onde tá a minha sombra. Ó. Amarelo canário, ó. E onde tá a luz, eu já coloco, ó. Onde tá essa parte branca. Ó, a parte que tá arriscada de lápis, gente. É porque eu sombreei pra marcar a minha sombra, ó. Ó. Coloquei, ó. Coloquei, ó. Ó. Coloquei. E a parte de sombra, gente, eu vou com o quê? Verde, oliva. Não tem erro. Vou com o meu verde, oliva, ó. Ó. Laço ele aqui e dou as minhas entradinhas, né, ó. Cada risco que tava, eu coloco. As entradinhas. Gente, essa folha do girassol, você utiliza verde, oliva e amarelo canário. Ó. Ó. E vou fazer esse assentamento, tá, ó. Aqui tá marcado escuro, eu já sei que é verde. Então, não tem erro, gente. Vocês têm de começar a perder essa dificuldade de sempre tá... É... Só pintar se tiver o guia de cores. Ó. Se eu sei qual é a cor. Se eu sei que uma cor é escura, a outra parte é clara, então não tem como eu errar. E vou fazer o quê? Essa pontinha da minha folha. Ó. Pontinha da folha aqui, ó. E o meu... O meu talinho aqui, ó. Puxar até aqui, ó. Olha como tá ficando a belezura. Volto lá a clarear, né, dar um retoque na minha claridade. Ó. Volto lá e retoque só onde é a claridade. No mesmo local, ó. Não vou mexer em nada. Ó. Ó. Dá. Ele é a mesma técnica de tela, tá? A mesma técnica de tela. As meninas aí que querem pintar tela... Não vejo diferença nessa técnica. Eu pinto tela também. Mas é a mesma coisa, ó. E aqui vou dar uma clareadazinha. Volumetria, a mesma de tela, tá? Volumetria da folha, a mesma de tela. Técnica do girassol, a mesma de tela. Tá? E o miolo também. Amém, Anabel. Deus te abençoe, Anabel. Vamos para o miolo do girassol, que é uma parte que vocês vão adorar fazer. Vamos lá. Peguem sépia. Para o miolo, sépia. Tá? Cerâmica. Sépia, cerâmica. E amarelo, canário. Também. Não usei branco em nada. Tá? Dois violinhos eu vou o quê, ó? Com o... O cerâmico, ó. Eu vou dar só uma... E sumada, gente. Ó. Só uma cor base, ó. Nele todo. Ó. 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 Feito isso, agora é que vem uma técnica muito boa. Você vai pegar o seu... Sépia. Ó. Essa técnica, gente, a gente usa para árvore, usa para vegetação, para tudo. Que é a batidinha, ó. Pega o meu pincel, ó. Toco na tinta, ó. E venho, ó. Logo no meu contorno, ó. Ou então, você querendo, você faz logo o seu contorno aqui, ó. Na parte que é sombra. A parte mais escura, a parte de baixo, ó. Vou logo contornar, tá? Contorno não deixa o relevo, ó. Nem contorno, ó. Ó. Contornei, né? Agora, gente, eu preciso dar volume a isso. Então, eu vou ter que fazer a batidinha. Pego aqui, ó. E vou... Passando um pouco do contorno, ó. Para cima das pétalas, ó. E eu vou batendo, ó. Ó. Batendo o pincel. Amém, Jacira. Jacira. Maia, ó. Vou bater um pouquinho aqui também, ó. Bem mais claro, ó. Tá vendo, ó. E vou, ó. Batidinha. E vai ficar uma belezura. Lembra, gente, que tinha... Deixa eu botar mais pra perto, né? Pra vocês verem. Ó. Lembra que tinha aqui no meio outra bolinha, né? Deixa eu marcar a bolinha do meio, ó. Tinha outro círculo. Ou retângulo. Aqui no meio, ó. Então, eu vou fazer também, ó. Paro por aqui o sépia. Tá, ó. Mais escuro. Ele vai clareando. E vou bater aqui também, ó. Ó. Mais escuro. Ele vai clareando. Onde eu quero mais escuro, gente? Eu pego mais tinta, ó. Ó. Batidinha. E vai dando já esse volume. Tá? Ó. Aqui você dá umas batidas quase sem tinta sépia, ó. Só pra... Ó. Ó. Tá vendo? Pega ainda o preto pra dar mais profundidade. Presta atenção, tá, gente? Compartilha aí, Maria Malita. Depois você assiste, tá? Ó. Pega o sépia ou preto, gente, ó. Na parte de baixo, mais escura, você faz, ó. Batidinha. Com pouco preto, ó. Tá? Só um pouco, ó. Pra ficar bem mais profundo, ó. E aqui também, ó. Essa parte mais escura, ó. Eu dou umas queimadas com o preto. Pronto. E agora vou... Iluminar. Ah, você já lembra logo. O branco. Não. Nada de branco. O branco é pra luz. É pra ponto de luz específico, tá? Vou pegar o amarelo canário. Ó. Amarelo canário. E vou o quê, ó? Clarear logo aqui, ó. Batendo, gente. Batendo, ó. E apagando, ó. Porque... Como é que eu apago? Batendo em cima, né? De novo, ó. Ó. Volto lá, ó. Ó. E venho aqui por baixo, ó. Não em cima do preto, ó. Volto por baixo, ó. Ó. Tá vendo, ó? Por baixo. E vou bater aceitando, né, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou retocar essa batida, tá? Que eu quero mais profundidade. Aliás, mais volume. Gente. Eu retoco com sépia, tá? Porque o preto ficou muito forte, ó. Ó. Vou retocar aqui, ó. Dando volume, ó. Batendo também, ó. Por cima. Pego um pouquinho de preto, ó. E volto aqui, ó. Só batidinha, gente. E não tem segredo. Só colocar a tinta, ó. Batendo, ó. E vou clarear isso aqui, ó. Essa parte de cima dele. Ó. Isso aqui vai ser batidinha, ó. Tá vendo, ó. Ó. Volto com calma. Dou mais um retoque nas minhas batidas, ó. Tá? Tem que ser batidinha, gente. Porque ela é cheia de semente. Tá? Então, o efeito da semente vai ser essas batidinhas. Esses flufluzinhos, ó. Retoco aqui com a paciência de Jó. Ó. Só batendo, gente. Tá vendo, ó. Pincel normal, ó. E tá feita a nossa belezura. Oi, Cidinha Costa. E aí, meninas? Gostaram? Se você quiser retocar o limão agora que secou, tá? Você retoca ele com calma. E aí? O que vocês acharam do nosso girassol? Ficou bem realista, né? Ficou bem legal ele. Ó. Esse tecido é muito bom. Sim, meninas? Aí, que tá iniciando também, ó. Esse tecido tá fixado... Com cola permanente, tá? Aqui tem cola permanente embaixo. E as meninas aí, que a menina que falou que dá tela aí... Esse aqui eu vou fazer uma tela, tá? Eu só vou preencher o fundo, que era já pra eu ter colocado. E vou fazer uma tela desse tecido. Esse tecido é ótimo pra tela. Só que eu... Eu utilizo ele com tinta de tecido. Depois eu mando moldurar. Tá? Muito obrigado. Compartilhem aí, tá, meninas? Mais uma vez. Quem quiser, ó. O meu zap, ó. O meu contato, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Pra vocês. Ó. Esse é o meu canal no YouTube, ó. O meu canal no YouTube. Esse é o meu número do zap. E essas meninas aí que gostam de Instagram. Esse aqui é o meu Insta. Tá? Então, quem quiser essa apostila também. Quem quiser o meu cursinho online. Eu tô fechando a turma. As aulas começam agora dia 12. Tá? Ó, não usei branco. Não tem branco. Então, você vive sim sem o branco. Procura a cor de família. Tá? E capricha aí no seu trabalho. Tá? Que Deus abençoe a todos aí. Tá? Fiquem todos na santa paz de Deus.